Exu que ia falar com vocês, vamos lá Aroê, salve Tu foi traída E tu acha que tu nunca vai Recuperar o teu financeiro A tua vida emocional Foi traída inclusive pessoas próximas E as pessoas te apunhalaram E tu tá até bem confuso O que tu faz e o que tu não faz Exu te pede calma Não vá mentira Tu vai passando por uma turbulência Um sofrimento Tudo Mas a própria espiritualidade vai te criar ideias Pra tu sair dessa E pra quem quer o amor O amor está perto Tu flertando com um amigo Alguém perto Quem já está casado Casada Comprometido É que aqui tem dois grupos Infelizmente Não pode ser dito muita coisa Tá? Vou dizer o que ele está dizendo Pra vocês Procure segurar o teu marido Assim Em casa Mas sem sufocá-lo Tá? Pra quem está solteira Tem Vai chegar alguém Muito próximo Que vai te trazer Muitas alegrias E as pessoas Que te incomodam Tu pode falar Alguma coisa Pra ir cortando elas Aos poucos Corte essa aliança Corte o que está Assim Tem que cuidar Porque o que tu fala Porque eles aumentam Vão aumentar E aqui Isso Vão aumentar Mas a personalidade Está te Protegendo E são São pessoas Já experientes Ou que estão Obesidiadas Tá? Então Se a pessoa Da família Conhecer Tu bota o nome Nas orações Se são pessoas Em volta Que estão te prejudicando Tu não vai fazer Um mal Claro Mas tu vai Se defender Se for Preciso Tá? Responder Alguma palavra Do modo Que esclareça A situação Perto Da tua casa Tem feitiço Pra alguns Tem até Dentro de casa Feitiço De Ele fala Aqui De uma substância Tipo assim Pra uns É tipo Uma mandala Assim Um Círculo Uma coisa Um círculo E pra outros Tu descobriu Tá apavorado Não sabe o que fazer No momento De pensar Coisas erradas E querer trair Ele Aí no momento O que acontece O que acontece Ajuda nos problemas Ajuda nos problemas psicológicos A te internar Ou te dar Um Treio Para psicólogo Ou te afastar Dos vícios Também É algum problema Muito Que te empurra Para baixo Uma questão De uma perturbação espiritual Perturbação física Perturbação De alguma coisa Pra uns É visto Pra uns É perturbação mental Pra outros Perturbação espiritual Também tá junto Perturbação espiritual Está junto Nas duas Ou demais coisas Tá Pra outros Apenas que achou Alguma coisa Se não achou Alguma coisa E não tem Ok Tudo bem Mas aqui Tá certo Mas aqui Ele tá falando Também assim Alguma coisa Que foi achada Pequenininha Tipo assim Alguma coisa Esgosmenta Ou pra alguns Poderia ser até pó Mas é gosmento Ou uma mandala Um círculo Uma coisa Tá Mais uma coisa É A filha é muito guerreira Passou bocados Com o homem Que o homem Que tratou a filha Mal ou escrava Tem coisa Coisa que não Dá muito Pra ser Falado Mas eu vou dizer Porque ele tá Mandando muito Dizer E tá autorizando Poderia até denunciar Esse homem Pra outros É caso de abuso De agressão Poderia denunciar Também Tu morar Com alguém Não tem Com a mãe Não tem mais mãe Né A sogra Pra com amiga Ou alguém Retirar Aqui então Mostra Se tem Tomar cuidado Quem são as casadas Um pouco Que às vezes Alguns homens Têm que sair de casa Indo pra bar Para uma coisa Dar uma segurada Um pouco O problema Que esse homem No momento Tá muito Assim nervoso Escorregadio Até por influência De macumba Ou de inveja Alguma energia negativa Que foi colocada Aqui ele me mostra Muito uma energia Muito pesada Falando E assim Ele comenta Assim Ele tá dizendo Que Tu mantém ele em casa Se tu quiser Mas tu controla Um pouco Tem algumas aqui Só tão interessadas No dinheiro dele Então eu não tô Muito aí Pra ele Só que se ele for embora Ele pode arrumar outra E te cortar Alguns benefícios Ele querer te tirar A casa Ou te querer Tirar algum dinheiro Ele vai querer Alguma separação Alguma coisa Esse caso É só pra quem São Assim Tão interessados No dinheiro dele Só Tem esse risco Porque assim Exu Tá com vocês Quem é Exu É amigo de vocês Tá ajudando Então ele tá junto De vocês Porque ele quer Melhor pra vocês Só que esse homem Tem as que estão juntas Esse homem Muito fiel Muito legal Muito carinhoso Muito tudo E as que estão Interessadas Em algum dinheiro Ou alguma coisa dele Alguma coisa dele Algum bem Alguma herança Alguma coisa Ele pode achar um jeito De cortar E de atrapalhar vocês Opa Tá entrando na outra linha Eu não posso Entrar muito na outra linha Tem que entrar Tem que entrar nessa linha De ajuda De ajuda Do bem Da caridade Porque assim Vocês vão entrar Num comum acordo Quem quiser se separar Para as demais Que não são Não estão interesse No dinheiro Tudo dele Mostra Justamente O companheirismo Vai aumentar O apetite Íntimo Ou menos Que as próprias Espiritualidades Tá Pombagira Estão aguçando Também Tá Aqui Veio muito Dona Sete Então Quem tem Dona Sete No jogo Na Sua entidade Também Alguma coisa Ele tá dizendo Você veio Pombagira Também Mas veio muito Dona Sete Principalmente Dona Sete Dona Sete Porque Tá te ajudando Assim A dreblar Os desafios Do dia a dia Porque tu não Tá passando Por poucos Desafios Ou se são poucos Mas são muito Difícil Muito assim Tem que lidar Com a casa Lidar com ele Lidar com os trabalhos Ou lidar com o trabalho Ele tem que aguentar Ele de noite Aqui tem um marido Bêbado Chega em casa Mas logo Dorme Ou incomoda Dorme Bota o nome dele Nas orações Simpatia Pode ajudar E dependendo Da simpatia Pode até Virar a cabeça Um pouco Bota o nome Nas orações Para ele Que ajuda Orações Não Eu né Orações No local Religioso Que tu vá Tá O que mais É isso Só Eu tô aqui A favor Da espiritualidade Não Não tem mais nada Acordo Pra dizer Tá Acho que aqui Deu né Bom O que eu tinha Pra falar Que ele disse Resumindo um pouco É Pra tu Se cuidar Um pouco Tá É isso Lá no eixo Lá no eixo Pode Que assim seja Um conselho Zinho Só É Que eu imaginei A espiritualidade Tá junto Contigo Ele também É chupo Magias Dona Sete Também Pra quem não é De Dona Sete Quem é Sua pomogê Ele vai te proteger E estão Abrindo caminho Tu vai encontrar Até assim Ó Facilidade Pra resolver Algumas coisas Mas tu Também Vai encontrar Exatamente Notícias Estão esperando Um bom tempo E tu vai encontrar Alguns problemas Meio cabeludos Na hora Tu vai se espantar Se Tu vai se Tucanar Mas a espiritualidade As pombas gírias Ó Vão te defender Te ajudar Deus É teu advogado Jesus É teu advogado E a gente está contigo Junto com o eixo E pombas gírias São um lado Eixo Então